No bairro Jardim Floresta, na cidade norte, os relatos e denúncias dos moradores a respeito de animais que sofrem envenenamento são frequentes. Há cerca de um mês, a ONG Arquidnoé, que acompanha esses casos, atendeu ao chamado da Gerani, que mora nessa residência. Ela cuidava de duas sêmias de macaco prego e uma delas acabou morrendo de maneira inesperada. Tenho ela em torno de seis meses, as duas, sempre cuidando da melhor maneira possível, tratando com frutas. Legumes, verduras. Na noite, assim que aconteceu isso, ela estava bem, pulando, brincando, normal, e acabou amanhecendo falecida, já assim, sabe? Dormindo, assim, estava emboladinha no canto, assim, já falecida, infelizmente. Não deu tempo, então, de salvar? Não, infelizmente não. A suspeita do médico veterinário, que acompanhou o caso desde o começo, é que o animal tenha sido envenenado intencionalmente. Assim que soube, Marcos fez a perícia e coletou amostras para descobrir a causa da morte e dar prosseguimento ao caso. Esse primato, ele morreu repentinamente, né? A proprietária ligou pra gente, estava assustada, pelo que indica, houve uma briga entre vizinhos, uma discussão entre vizinhos um dia antes, né? Houve uma ameaça pro cachorro, mas quem apareceu em estado de óbito foi o macaco, e foi repentino. No caso, ele estava com vômito em volta da boca, né? Na hora que nós recolhemos esse animal, esperamos a polícia chegar, eles reportaram que seria melhor fazer uns exames, né? Fiz a necrópsia, durante a necrópsia não foi visível um conteúdo estomacal, né? Mandamos pra exame laboratorial todo o conteúdo estomacal e fragmentos do fígado, no qual foi encontrado, né? Foi dado positivo pra inseticida, o organofosforato, né? Que foi positivo pro inseticida. O resultado do laudo dos exames confirmou a suspeita do veterinário. Foi confirmado, né? Foi em gestão, né? Como foi repentino, foi ingerido, né? O macaco teve esse probleminha de aceitar a alimentação, né? De provavelmente uma pessoa estranha. E é bem provável que tenha acontecido isso. Não foi por pele, né? Não foi por absorção e nem por inalação, por ser tido tão de repente. E foi constatado, né? Em exame laboratorial feito em faculdade, né? Infelizmente foi envenenado por inseticida. Frequentemente vocês recebem situações de envenenamento, principalmente aqui na cidade norte? Sim, nessa região aqui do Jardim Floresta, próximo àquela rua, já houve vários casos de envenenamento de cachorros e gatos. Não é a primeira vez e tudo indica que alguém está fazendo essa maldade há algum tempo já, né? Eu já, em dois anos aí, um ano e meio, acho que já peguei uns seis cachorros intoxicados, inclusive um dessa moça. E infelizmente não se chegou até a pessoa. E por receio, por medo, talvez, os proprietários ainda não deram uma queixa na polícia. Agora eles estão se reunindo, conversando, parece que vão querer dar início num processo com a polícia para ver se descobrem quem está fazendo isso, né? Segundo o presidente da ONG Arquidinoé, apenas 30% dos casos de animais que são envenenados sobrevivem. Isso, infelizmente, é muito comum e que também trata-se de crime. Segundo a Lei Ambiental 9.605, envenenar um animal, matar um animal é um crime, sim. E as pessoas que tiverem o seu animal envenenado podem procurar uma delegacia de polícia e registrar, né? É claro que você precisa ter o laudo do animal que foi envenenado, precisa ter uma prova, mas trata-se de crime e é possível, sim, fazer essa denúncia na delegacia de polícia. Qual que a orientação você, como médico veterinário, dá aos moradores ali que se tornam vítimas, então, dessa pessoa? O conselho é que não deixe os animais na rua, né? Eles estão sendo envenenados, geralmente, na rua. Não deixem. Verifique se eles têm costume de se alimentar com comida na rua. Às vezes, o animal vasculha um saco de lixo, pega de algum desconhecido, né? Então, a gente pede que a pessoa tenha cautela com isso. Não deixe vagando na rua, sem identificação, sem saber onde está, né? Qual o vizinho que frequentemente eles vão. Então, a gente está pedindo essa cautela com a vizinhança aqui, para não acontecer novamente. Agora só tem aneguinha. Só tem aneguinha agora. Agora, o jeito é cuidar bem dessa, né? E procurar proteger, né? De possíveis pessoas que possam fazer mais maldade ainda, né? A proprietária do macaco pretende dar continuidade à investigação. O caso será encaminhado ao Ministério Público. E ainda nessa semana, a ONG Arca de Noé recebeu um novo chamado. Desta vez, foi no bairro Sadia, onde os moradores denunciaram um crime de maus tratos. Um cachorro foi encontrado em péssimas condições em um matagal. A polícia militar auxiliou no resgate. Nós recebemos, então, uma solicitação pelos moradores lá do bairro Sadia, onde, segundo informações, encontrava-se uma situação de maus tratos. Um animal que havia sofrido violência e encontrava-se abandonado em um matagal. É frequente esses casos. A gente recebe semanalmente situações de maus tratos contra animais. Mas a maior situação é a questão da impunidade. As pessoas acabam achando que podem praticar qualquer tipo de ato de violência contra os animais e nada acontece. Nós estamos tendo uma atuação mais rígida quanto a essa questão, contando com o apoio da polícia militar. A gente sabe que situações como essas enquadram-se como crime, segundo a Lei Federal 9.605, e que agora é que a gente consegue, com uma atuação mais rígida com o Ministério Público, com a Polícia Militar e os órgãos de segurança pública, atuar nesse sentido. Então, nessa situação, a gente foi até o local, solicitamos o apoio da Polícia Militar, que esteve presente, fez a atuação, conseguimos identificar a pessoa que praticou o ato e, nessa manhã, na manhã seguinte, já está sendo indiciada pela Polícia Civil e estará sendo processada judicialmente pelo ato. De acordo com a legislação, esse crime de maus tratos prevê pena de três meses a um ano de detenção, que pode ser convertida em pena pecuniária ou prestação de serviço. Mas é importante destacar a população que a gente vem atuando cada vez mais e levar essa informação. Qualquer ato de maus tratos, violência e crueldade com animais pode e deve ser denunciada, seja no 190, na Polícia Militar, seja indo até uma delegacia de Polícia Civil e efetuar essa denúncia. Essa denúncia pode ser anônima, quem vai processar e julgar esses casos é o Ministério Público. E é importante levar, então, essa informação. Infelizmente, nesse caso, pela situação do animal, o animal teve que ser sacrificado, foi um caso bem crítico mesmo. Mas é importante isso, as pessoas devem e podem estar denunciando, solicitando o apoio da Polícia Militar e até mesmo da ONG Arca de Noé.